Olá, pessoal! Bom dia a todos! Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui continuando o meu turismo pela Espanha. E hoje eu estou aqui em Palma de Mallorca. É uma ilha que pertence aqui à Espanha. Em espanhol se chama Isla Palma de Mallorca. E hoje a gente está aqui no centro. Vamos pegar um ônibus. Que é um ônibus turístico. Que é esse daqui, que vocês estão vendo. E é um ônibus muito bom porque a gente vai conhecer vários pontos turísticos. No caso são 20 pontos turísticos daqui de Palma de Mallorca. É um ônibus muito bom para quem tem pouco tempo, né? Que tem aqui na cidade, para conhecer a cidade. Então dá para conhecer vários pontos turísticos em um dia só. A gente pagou 18 euros por pessoa. E a gente pode usar durante 24 horas. E é isso. Vou fazer algumas imagens. Vou fazer algumas imagens de cima lá do ônibus. E vou colocar aqui para vocês verem. Provavelmente não vai ter o áudio original. Porque esses ônibus geralmente venta bastante. Então fica com muito barulho. Mas é isso. Espero que vocês gostem, ok? Beijo. Tchau, tchau. Bem pessoal, como vocês estão vendo aí. Aqui são as duas passagens que a gente comprou para visitar os pontos turísticos de Palma de Mallorca através do ônibus turístico. Custou 18 euros cada um. E com validade para, no caso, 24 horas. A gente poderia ficar 24 horas subindo e descendo do ônibus quantas vezes a gente quiser. Foi bem legal. Deu para a gente conhecer bastante ponto turístico. No total, eles levam a gente para 20 pontos turísticos pelo centro. Esse tipo de ônibus é bem comum aqui na Europa, né? A gente pode encontrar em qualquer cidade. Principalmente da Espanha. Em várias cidades ele tem essa opção desse ponto turístico. No vídeo agora vocês estão vendo na visão a catedral, que é a mais principal de Palma de Mallorca. A gente não parou nesse ponto turístico para ver de perto essa catedral porque estava fazendo muito calor. Então a gente preferiu só ver de longe mesmo e conhecer outros locais. A gente tem a opção pessoal de ficar dentro do ônibus sem sair e ver os 20 pontos turísticos. Ou a gente pode descer e a cada 15 minutos chega um ônibus novo e a gente pode entrar novamente e continuar com o trajeto. A gente optou de ficar vendo tudo por dentro do ônibus, né? Para não demorar tanto tempo assim. Eu estou narrando esse vídeo porque vocês sabem que como eu estava gravando dentro do ônibus, estava fazendo muito vento. Então o áudio não ficou legal. Então eu tive que tirar o áudio original, né? E estou narrando agora para vocês saberem como é que funciona. Eu e Roça, a gente ficou mais ou menos 3 a 4 dias lá em Palma de Mallorca. Então a gente não tinha muito tempo para conhecer toda a cidade, né? É uma cidade bem grande, tem muita coisa para se fazer. Então por isso que a gente optou, né? Por estar fazendo esse passeio desse ônibus turístico. Então foi um passeio muito legal. Foi bem aproveitado, né? Estava fazendo bastante calor nesse dia. A gente estava um pouquinho até cansado do sol, né? Mas deu para aproveitar bastante. A cidade é muito linda, como vocês estão vendo aí, ó. É muito bonita, tudo muito limpo, tudo muito bem organizado. Dentro do ônibus a gente recebe fones de ouvidos. Onde a gente tem, acho que era 8 idiomas para escolher, né? Para estar escutando informações sobre cada local que a gente estivesse passando. Então a gente escolhe o idioma e um áudio vai falando, né? Mais informações daquele local onde a gente estava passando na hora. Esse local agora, pessoal, que vocês estão vendo, é um local mais de residências. São casas, né? Casas bem bonitas, bem organizadas. A maioria delas, por incrível que pareça, eu pude ver bastante cactos e suculentas na varanda. Muitas vezes não deu para eu estar filmando, né? Porque era muito rápido. Mas eu consegui ainda filmar algumas casas com os cactos plantados lá na varanda. Vocês vão poder ver nesse vídeo, ok? Então eu espero que você goste. Olha aí, ó. Esse aí é uma casa com vários cactos plantados. Bem grandes, né? Como vocês viram. O passeio total, pessoal, foi mais ou menos em média de uma hora e meia. Para a gente poder percorrer os 20 pontos turísticos que esse ônibus, né? Ele oferece. Deu para ver bastante coisa. Eu fiz bastante vídeo, né? Para estar mostrando para vocês. Não deu para filmar essa uma hora e meia, porque é muita coisa. Mas eu acredito que eu tenha filmado os principais pontos turísticos, né? Daqui de Palma de Mallorca. E eu vou estar mostrando para vocês, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo, né? É mais um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho da cidade junto comigo. E eu espero que vocês gostem, ok? Beijão e acompanhe o vídeo aí até o final. Tchau! 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 Então pessoal! O vídeo foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, deixe o like de vocês para ajudar na divulgação no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo, ok? E espero que todo mundo tenha gostado. Beijo grande e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Olá pessoal, boa tarde a todos Muito obrigado por vocês terem assistido a esse vídeo até o final Se você ainda não deixou o like, deixa aquele like pra ajudar na divulgação do meu canal E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Porque aí você vai ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo, ok? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo Tchau, tchau